Olá! Atenção! Hoje quero fazer um apelo aos motoristas. Nós, ciclistas, pedimos encarecidamente que os senhores nos respeitem no trânsito. Somos muito fortes, porém, somos frágeis quando estamos no trânsito em menos veículos. Ao ultrapassar um ciclista, os carros devem manter uma distância lateral de um metro e meio. Além disso, devem reduzir a velocidade. Isso é a lei! Olha lá, hein, motoristas! Respeite o ciclista. Ele pode ser um campeão. Pode ser seu filho, seu amigo, seu sogrão, primo do seu amigo, ou até mesmo um trabalhador que está voltando do trabalho para sua família. Quando passar por um ciclista, incentivo, cumprimente-o, ele vai adorar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Obrigado a todos!